Quais são as perspectivas do mercado imobiliário daqui pra frente em 2018 e como é possível investir em imóveis através dos fundos de investimentos imobiliários? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu trouxe uma entrevista super interessante com o Eduardinho. O Eduardinho é o criador do portal Carteira Rica e eu trouxe ele aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre quais são as perspectivas do mercado imobiliário de hoje em diante, agora em 2018 e também pra gente falar um pouco sobre como é possível investir através dos fundos de investimentos imobiliários que é um assunto que o Eduardinho tem um profundo conhecimento e eu espero trazer um pouco desse conhecimento nessa entrevista de hoje. Então me ajuda a receber o Eduardinho. Vem comigo! Olá, aqui é o Rafael Yante e eu tenho o prazer de trazer pra uma conversa aqui comigo o Eduardinho. Tudo bom, Eduardinho? Como é que tá? Tudo bom, Rafael? Aqui tá tudo tranquilo. E aí? Por aqui tá tudo ótimo. É um prazer te ter aqui, Eduardinho. E, pessoal, o Eduardinho, ele é auditor da Receita Federal, ele é educador de finanças pessoais e ele é também criador do método Carteira Rica de Enriquecimento. Eduardinho, começa nos contando um pouco mais de quem tu é e como que surgiu essa ideia de ensinar sobre finanças e do método Carteira Rica. Ok. Tudo bom, Rafael? Um prazer estar aqui perante você e o seu público. Eu vou explicar um pouquinho e eu acho muito legal participar desse seu canal que é específico de imóveis porque a minha história de investimentos, antes mesmo de eu fazer pessoalmente investimentos, então a história de investimentos da minha família, ela é por imóveis. Então, com relação aos meus pais, meu pai e minha mãe, eles eram pessoas bem simples e tudo que eles conseguiram foi por meio de imóveis. Hoje eles já têm mais de 70 anos e até hoje eles não têm como entrar no mercado financeiro pela questão do conhecimento. Uma pessoa de 70 anos não vai aprender a lidar com ações, analisar balanços, esse tipo de coisa tem uma barreira tecnológica muito grande. Então, na época deles, investia-se em imóveis e foi assim que a minha mãe era professora estadual e o meu pai técnico em contabilidade. Eles ganhavam muito pouco e, ao longo da vida, construíram um patrimônio em imóveis, vários imóveis que eles têm preferência por imóveis comerciais e eles foram usando aquelas técnicas em imóveis e hoje a renda deles de aposentadoria não é nada perto da renda proveniente de imóveis, ou seja, de aluguéis. Então, quando eu fui começar a investir no mercado financeiro, muito antes disso eu já tinha uma vivência de imóveis em casa porque meu pai fazia transações imobiliárias e tudo. Então, embora eu não foque o tempo todo em imóveis e daqui a pouco eu vou explicar por que eu não tenho falado muito de imóveis no meu blog, no Carteira Rica, eu tenho uma experiência pessoal e familiar muito longa com imóveis. Então, já puxando um pouquinho do assunto, me incomoda muito quando eu vejo na internet alguns canais, eu vi alguns vídeos no YouTube porque o problema da democratização do acesso ao YouTube, à informática, é esse. O problema das mídias sociais é esse. Qualquer um pode chegar lá e dar a mensagem que quiser e se passar como uma autoridade de qualquer ramo. Isso é muito fácil fazer. Então, a pessoa sobe ali um, dois vídeos e de repente ela já é considerada uma autoridade. Então, chega gente lá no YouTube e eu vi vídeos assim, a pessoa falando que investir em imóveis não vale a pena. Isso aí é um grande equívoco, porque o mercado de imóveis, como qualquer outro mercado, ele oscila, ele tem ciclos. Então, no ciclo, na fase de crescimento, na fase de expansão daquele ciclo, você vai ganhar dinheiro. E na fase de retração, de correção, você vai perder dinheiro. Então, a pessoa não tem experiência nenhuma ou se não tem experiência no máximo de um ano ou leu alguma coisa na internet, não sabe nada do ramo, sobe lá um vídeo falando que adquirir imóvel não vale a pena, que vale mais a pena morar de aluguel do que comprar o próprio imóvel, não vale a pena fazer financiamento ou vale a pena fazer financiamento, um monte de bobagem descontextualizada. Então, todo mercado, seja imóvel, seja comprar e vender boi, seja o que você for fazer, então, qualquer mercado dá dinheiro. Mas ele vai dar dinheiro em alguns momentos, ele vai dar mais em uns, menos em outros, dependendo do mercado, ele pode te causar prejuízo em alguns momentos. O importante é o longo prazo. Então, nada de curto prazo, o importante é o longo prazo e no longo prazo, imóvel é um excelente investimento. Bom, essa era só uma introdução, falei um pouquinho da minha experiência e desabafei pelo que eu tenho visto hoje no YouTube. Show de bola! Eu partilho desse teu lado incomodado com esse tipo de vídeo. tem um dos assuntos que eu já vi também, que fala de comprar casa é coisa de otário. Tem um viés muito forte de que vale muito mais a pena tu ficar alugando e investir todo o teu dinheiro na renda fixa e que nunca compra um imóvel, é coisa do demônio. Isso é gente que não tem experiência porque existem momentos em que a renda fixa é mais vantajosa realmente do que o imóvel. Mas existem momentos em que a renda fixa não chega nem perto do imóvel. Então, puxando um pouco a questão do método carteira rica, é justamente esse, de buscar em cada momento investir naquele mercado, dentre esses quatro mercados, que seriam renda fixa, imóveis, câmbio, dólar e ações, em cada momento um deles está melhor que o outro. Então, você nunca deixa de investir um pouquinho em cada, mas no momento em que cada um está melhor, você migra uma parcela maior do seu patrimônio para aquele mercado. Então, se há poucos anos, nos últimos anos, o mercado de renda fixa esteve excelente, então em quatro, três, quatro anos foi possível duplicar o dinheiro no tesouro, agora eu já estou começando a ver vídeos na internet falando que é o fim do tesouro direto. Então, esse mesmo pessoal, esse mesmo tipo de visão limitada que falava que o mercado imobiliário não dava lucro, agora esse mesmo tipo de gente, esse mesmo tipo de visão tem falado que é o fim do tesouro direto. Não, é só uma fase em que os ganhos do tesouro direto agora não estão tão promissores quanto outros mercados, como de imóveis que já estão se recuperando. Então, o momento agora em que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos batendo esse papo aqui no início de 2018, é o momento em que o mercado imobiliário está naquela inversão de trajetória. Então, a gente está saindo de uma retração e a recuperação do mercado imobiliário chegou. Bom, Eduardinho, então vamos falar um pouquinho dessa questão dos ciclos da economia e do mercado imobiliário e como que os investimentos funcionam. Então, vamos trazer aqui a ideia de que os juros da economia até um tempo atrás estavam em 14%, baixou para 7%. Nessa época que era 14%, a renda fixa era um dos melhores investimentos que os grandes e pequenos e médios consultores financeiros poderiam indicar. O que mudou com isso tudo e como que o mercado imobiliário pode ser um caminho interessante? Exatamente. Nesse ponto, a gente tem que separar os fundos imobiliários dos imóveis, que são o que é o investimento imóvel, investimento em bem real, em direitos reais. Direitos reais de um lado e os fundos imobiliários do outro. Os fundos imobiliários têm uma característica própria da abstração. Então, é como se você negociasse aquele fluxo de pagamentos dos aluguéis. Então, você tem uma expectativa de pagamentos de aluguéis e aquilo é muito abstrato. É como se você esquecesse, muitas vezes, que existe um imóvel por trás daquilo ali. Você está negociando a renda daquele contrato de aluguel. Então, nesse sentido, quando a taxa de juros cai de 14% para 7%, o reflexo sobre os fundos imobiliários é imediato. As cotas dos fundos imobiliários subiram imediatamente. Não é exatamente imediatamente. Tem um pequeno atraso, um atraso de até um mês. E eu tenho um vídeo na internet falando justamente sobre como aproveitar, está lá no meu canal do YouTube, como aproveitar exatamente esse pequeno atraso da variação das cotas do fundo imobiliário com relação a uma variação na taxa de juros. Mas é quase imediato. A diferença chega, no máximo, a um mês. Então, as cotas de fundos imobiliários, devido à queda da Selic, já se valorizaram. Não teria muito, a partir de agora, o que se valorizar por esse motivo. Então, agora seria uma valorização de mercado comum. Agora, os imóveis têm uma outra dinâmica. Os imóveis em si, eles formam um mercado que tem um atraso. Ele não é tão rápido como o mercado de ações. O mais rápido é o de ações. Ele vive das expectativas. Uma notícia que hoje, que ainda nem se concretizou, uma expectativa de algo acontecer, aquilo se reflete imediatamente no mercado. Os mercados disparam ou derrubam com uma notícia. Os fundos imobiliários com um pequeno atraso e os imóveis com um longo atraso. Essa é a questão. Com a taxa de juros caindo para 7% agora, isso vai se refletir em uma valorização dos imóveis nos próximos anos. Então, a gente está justamente naquele ponto em que está ótimo para comprar o imóvel, porque ele vende uma baixa muito grande. Tem gente que colocou o imóvel para vender há mais de um ano e não consegue comprador, então está sujeito à barganha. Então, você consegue adquirir imóveis a um preço bom nesse momento. E esse imóvel agora está no ponto em que ele vai começar a se valorizar. Ah, por que a gente não vê isso na mídia? E por que é tão importante um canal como o seu que já está falando de imóveis nesse momento? Porque na hora que a grande mídia chegar para cobrir os imóveis, você imagina, os preços já estarão caros para comprar. O investidor, o objetivo dele é comprar barato e vender caro. Então, se você, ou seja, comprar pelo menor preço possível e vender pelo maior preço possível. Então, não precisa ser necessariamente barato e caro. Às vezes você compra barato e vende um pouco menos barato, você está ganhando. Se você compra caro, mas consegue vender ainda mais caro, isso acontece muito nos mercados de bolha, você compra caro, mas se você vende ainda mais caro, você ganha dinheiro. Então, tem gente que ganha dinheiro no ápice da bolha, consegue ganhar dinheiro. O importante é a diferença entre o que você paga e o que você recebe. E esse é justamente o momento em que a mídia ainda não está cobrindo imóveis, ela só cobre depois que os resultados já são muito visíveis, as pessoas estão empolgadas. Mas por que as pessoas estão empolgadas quando a mídia chega? Porque elas já estão ganhando dinheiro com uma atitude que elas tomaram um, dois ou até três anos atrás. Então, daqui a pouco, quando a mídia chegar, esse ponto de maior retorno dos imóveis já passou. Então, por isso que é tão importante o seu canal dedicado a imóveis, nesse momento, no início, eu falo que no início de 2018, as pessoas podem assistir esse vídeo, esse vídeo, eu falo que no início de 2018, as pessoas podem assistir esse vídeo ao longo dos próximos anos e elas perceberão exatamente isso que eu estou dizendo agora. Show de bola! É bem interessante o que tu disse aqui, Eduardinho, que basicamente nós estamos num fundo de poço, nós estamos no mercado imobiliário, pelo menos, nós passamos aí três, quatro anos em queda. E essa queda não foi super visível porque os imóveis se estagnaram, né? O valor se estagnou e essa queda foi bem visível na inflação que continuou aumentando e os imóveis não aumentaram de preço e o que aconteceu mesmo foi uma retração. As incorporadoras pararam de construir, as pessoas pararam de comprar imóveis para moradia, porque a confiança do consumidor caiu drasticamente, o emprego caiu. Então, teve vários fatores aí que influenciaram que o mercado imobiliário ficasse estagnado nesses últimos quatro anos. Tu está nos contando que esse é o momento da virada que está começando a subir o mercado dos imóveis. Isso quer dizer que os bancos estão começando a emprestar mais dinheiro, isso quer dizer que tem mais capital para esse mercado, quer dizer que a confiança do consumidor vai começar a subir e que nas ações e nos fundos imobiliários tu até consegue ver esse otimismo de forma mais instantânea. Nos imóveis, você só vai enxergar esse otimismo daqui a um ano, daqui a dois anos, quando as pessoas realmente tiverem resultados em ganho de capital com esse negócio. É isso aí que eu estou entendendo, Eduardo. Exato, exato, perfeito. Inclusive, o seguinte, se você comparar, se você comparava até pouco tempo a renda de um aluguel na faixa de 4% a 5% ao ano com uma renda fixa, havia uma distância muito grande. Agora, hoje, se você comparar uma renda de aluguel de 4% a 5% com uma renda fixa de 7%, a diferença está bem pequena. Então, pelo lado dos imóveis, aí você já começa a apostar, olha, se eu tiver aqui um pouquinho de valorização nesse valor do imóvel, eu já tenho um retorno similar ou um pouco maior que o da renda fixa. Isso se tiver uma pequena, mas a gente considerando uma grande valorização, a tendência é passar muito disso. O preço no mercado de imóveis é um preço muito interessante, porque a pessoa física, quando adquire um imóvel e vai depois vender esse imóvel, a menos que ela tenha muita necessidade de vender, ela não aceita vender por um preço menor, ela não aceita realizar um prejuízo. Mas as empresas, as construtoras, elas têm dívidas para pagar e elas não podem ficar com aquele estoque ali parado, sem vender. Então, o preço de mercado, ele, o oferecido pelas construtoras, ele chegou a cair em termos nominais, porque a construtora precisava gerar o estoque. E as pessoas físicas ficaram com o imóvel travado, como você disse, se a inflação veio comendo, para ser mais exato, a partir de agosto de 2014, passou a ser desvantajoso ter o imóvel na mão. Foi exatamente o ponto em que a renda fixa passou aquele ganho composto dos imóveis, de todas as parcelas que compõem o resultado imóveis. agora a gente está nesse momento em que o retorno do imóvel composto por todas essas parcelas que a gente está mencionando aqui, ele está já passando a renda fixa. Show de bola, show de bola. Então, pessoal, essa questão aqui que a gente está conversando, de que o mercado imobiliário estava num fundo de imposto e está começando a subir, isso vale tanto para os imóveis, quanto para os fundos de investimentos em imóveis. A gente já falou um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, nessa entrevista, mas eu quero trazer um pouco mais de foco para essa questão. Eduardinho, explica para o pequeno investidor, aquele investidor que não entende esse assunto, o que são esses fundos de investimentos imobiliários. Porque ele entende que para investir em imóveis ele pode comprar um imóvel e deixar alugando ou comprar e revender. aqui no canal eu já fiz diversos vídeos ensinando um pouco dessas estratégias. Explica para nós como é que funciona os fundos de investimentos em imóveis. Mas então, Rafael, os fundos imobiliários são uma maneira de oferecer acesso ao pequeno investidor a grandes operações imobiliárias. Então, quando o fundo negocia um imóvel, ele compra, adquire um imóvel de 100 milhões, ele pode dividir aquele imóvel em 1 milhão de cotas de 100 reais. Por exemplo, então, o investidor adquirindo uma cota daquela, ele tem um milionésimo daquele grande imóvel. E por que isso é interessante? Os imóveis comerciais, porque os imóveis comerciais têm um percentual de aluguéis em relação ao preço do imóvel maior do que o imóvel residencial. Então, se o imóvel residencial dá de 4% a 5% ao ano de aluguéis, o imóvel comercial muitas vezes dá ali perto de 8%, ele é quase o dobro do retorno em aluguéis, é o chamado cap rate do retorno dos imóveis residenciais. Então, quando a pessoa física consegue ali, com 100 reais na corretora, adquirir uma cota e passar a partir do mês seguinte a receber o aluguel proporcional à participação dele naquele imóvel, então, se ele tem metade das cotas do fundo, por exemplo, ele teria direito a metade do aluguel pago para aquele fundo. Então, nessa proporção de cotas que ele tiver, ele tem acesso àquela proporção no aluguel recebido. Então, ele pode adquirir um percentual indiretamente, não é uma aquisição direta, o imóvel não fica em seu nome, não tem um registro imobiliário, o seu nome. O imóvel pertence ao fundo, aquele fundo tem um CNPJ e você tem uma cota do fundo, então, é uma aquisição indireta, mas no fundo você tem um, no fundo, sem o trocadilho, você tem uma participação indireta naquele imóvel e você pode ter um imóvel valorizado, numa região valorizada, um imóvel classe A, alugado para o inquilino classe A também, e não ter aquela preocupação. Então, voltando lá ao caso dos meus pais, o meu pai tem que gerenciar uma quantidade, ele poderia ter transferido isso a uma imobiliária, mas como ele já é aposentado, eu costumo chamá-lo, eu e minhas irmãs, chamá-lo de seu barriga. O meu pai tem que fazer igual ao seu barriga, gerenciar uma quantidade grande de inquilinos e isso acaba dando para quem não está aposentado, quem tem uma ocupação principal, isso pode muitas vezes complicar, porque vai demandar uma administração de vários imóveis, vai demandar muito do seu tempo e o fundo imobiliário tem essa grande vantagem, você terceiriza totalmente esse tipo de gasto em tempo. Ok, show de bola. Uma curiosidade que eu estou tendo aqui, Eduardo, é quantos imóveis os teus pais conseguiram construir de patrimônio nessa jornada deles? Tu tem mais ou menos um número aí? Eu sei o número, é... Pode dizer? Aproximadamente 10. 10? Show de bola. Mas é porque tem alguns imóveis comerciais com mais de um inquilino. Então, tem um imóvel comercial, por exemplo, com quase 10 inquilinos. Então, a quantidade de inquilinos passa de 20. Por isso que a gente brinca que é o seu barriga, porque todos os dias ele tem algum contato com algum inquilino, para alguma coisinha, sempre tem... Nunca não tem nada a fazer. Então, quando você administra uma carteira grande de imóveis, realmente passa a ser uma profissão, caso você não terceirize isso para uma imobiliária. Com certeza, com certeza. Aqui em casa a gente tem um pouco de experiência gerenciando dois imóveis de locação. E só esses dois imóveis já dão trabalho suficiente para os meus pais, que também são aposentados e eu imagino que vinte clientes ou dez imóveis também tenham uma grande dificuldade de gerenciar isso tudo. Mas o que eu gosto de pensar também, Eduardinho, é que daqui a pouco o trabalho para gerenciar dois, três, quatro imóveis seja um pouco similar ou nem tão menos do que gerenciar dez ou vinte. porque tu acaba aprendendo um pouco de como gerenciar isso, como cobrar os aluguéis, como bom, tem um assunto aqui muito grande que é essa questão de gerenciamento mas o que a gente está conversando aqui é um pouquinho das vantagens de se investir nos fundos em relação a investir em um imóvel de forma convencional. Então isso que o pai do Eduardinho fazia e faz hoje em dia é comprar um imóvel e deixar ele alugando ter um patrimônio e ter uma renda passiva ou não tão passiva assim porque tem um bom trabalho acontecendo e consegue receber um retorno que esse retorno lá para os pais do Eduardinho já é maior ou bem maior do que a aposentadoria que ele recebe do trabalho que ele fez por mais de trinta anos mas vamos voltar um pouco para os fundos uma das vantagens então é não precisar fazer a administração porque tu compra uma cota do fundo um pedacinho de um fundo e a administração quem faz é uma outra pessoa e isso por um lado é bom que tu não te envolve com essa administração mas por outro lado pode ser um problema porque o administrador talvez não saiba cuidar tão bem desse fundo explica um pouquinho para nós sobre isso Eduardinho vamos falar um pouquinho dos riscos que tem investir em fundos de investimentos imobiliários porque todo investimento tem vantagens tem o lucro que pode acontecer mas eles tem risco também explica para nós um pouco dos riscos dos fundos ok então os fundos imobiliários também possuem riscos então eu sempre indico que a pessoa tem uma carteira diversificada então aparentemente um fundo pode estar pagando muito mais que o outro então se a pessoa faz ali aquele cálculo da distribuição mensal simplesmente ela pode pegar um fundo que está pagando 7 ou 8% ao ano em distribuição e outro que esteja pagando 10% e ela pensa por que eu vou adquirir o de 7% se eu posso adquirir o que me dá um retorno de 10% existe uma regra no mercado financeiro de que tudo está precificado então o fato de um estar pagando 10% significa quase sempre que este de 10% possui um risco maior isso significa muitas vezes que aquele imóvel que está pagando 10% ao ano ele tem muito menos potencial de locação que aquele que está pagando 7% então é um imóvel que se vier a se tornar vago se houver vacância ele não terá facilmente ele pode amargar muitos e muitos anos de vacância uma situação em que você tem gastos com IPTU manutenção e não tem um fluxo de caixa um fluxo de pagamento de aluguéis então esse é um tipo de risco o risco da vacância o risco da vacância você também tem no imóvel pessoal então não é uma diferença entre um e outro o que seria bom no caso dos fundos imobiliários é você poder diversificar com com mais facilidade então se no mercado de imóveis você tem que aplicar vamos supor 200 mil 300 mil para adquirir uma casa simples e você fica com o seu dinheiro concentrado naquilo ali então se o inquilino sair você tem um corte de 100% da sua renda daquele imóvel no caso de fundos imobiliários você pode pegar 300 mil e investir em 10 ou 20 fundos e esses fundos por sua vez investem em vários imóveis e se um inquilino sai ou entra o reflexo disso na sua renda composta global de fundos imobiliários por mês o reflexo é muito pequeno então nesse sentido no sentido da vacância os fundos imobiliários que são monoinquilinos que são concentrados em um só inquilino eles tendem a ter um risco maior e ter um retorno aparente maior que os demais fundos outro fator pode ser o risco de inadimplência então o inquilino pode continuar lá mas ele pode querer iniciar uma ação de revisão de aluguéis querendo abaixar o valor do aluguel alguns fundos passaram por isso aqui durante a crise tiveram judicialmente o aluguel diminuído em 10% 15% isso afeta imediatamente o valor das cotas e além da inadimplência e da vacância como o Rafael pontuou muito bem aqui tem o risco da má gestão o risco da má gestão aqui no Brasil ele realmente ele é um risco considerável então como pode ocorrer má gestão alguns casos que já ocorreram o que pode haver de risco nesse sentido então algo que apareceu no auge dos fundos imobiliários ali em 2010 mais ou menos a gente teve um auge dos fundos apareceram situações em que o inquilino era a parte vinculada da administradora do fundo então é a mesma o mesmo grupo tinha participação no banco e esse mesmo grupo locava imóveis então tem um conflito de interesses em que muitas vezes a administradora em vez de defender o interesse do cotista poderia é defender o interesse do inquilino então esse é um tipo de situação em que você tem que ficar bem atento eu sei de pelo menos dois casos muito gritantes em que isso ocorreu mas os cotistas costumam apontar esse tipo de situação detectar esse tipo de situação muito rápido e aí às vezes a pessoa se ela tem cota naquele fundo às vezes pode ser o mais prudente sair outro risco é na contratação de serviços e muitas vezes o honorário advocatício então para defender o fundo em uma ação revisional de aluguel ele tinha uma remuneração muito grande para os advogados então e desproporcional porque era uma renda mensal para aqueles advogados independentemente do trabalho que eles tivessem e era uma renda muito alta esse tipo de situação liga um alerta amarelo ou vermelho de desconfiança com relação à administradora mas por outro lado eu invisto em fundos há cerca de 10 anos pouco mais de 10 anos e tem fundos muito tranquilos administradoras muito tranquilas do meu ponto de vista aquela que pode ser tranquila para mim pode não ser para outra esse tipo de situação que para mim me incomoda às vezes outra pessoa pode achar justo aquele valor do honorário advocatista eu não achei justo em uma ocasião então isso também passa até pela esfera pessoal de avaliar mas em termos gerais em termos de transferência desse trabalho de gerenciamento de gerenciamento de inquilinos muitas vezes pode sim valer a pena entendi show de bola e agora uma das últimas perguntas Eduardo em relação a fundos de investimento imobiliário como encontrar um fundo que realmente seja rentável ou que realmente seja seguro então a gente falou aqui de alguns riscos e é possível claro minimizar esses riscos ao conhecer melhor sobre os fundos mas a pergunta é como escolher um bom fundo como encontrar um fundo bom ok como eu tinha mencionado como eu tinha mencionado existe um princípio no mercado de que tudo esteja precificado esse é o princípio do mercado perfeito ocorre que o mercado não é perfeito na prática você pode detectar situações de imperfeição na precificação do fundo ok eu acho que a pessoa não deveria postar todas as suas fichas contra o mercado achando que o mercado esteja errado porque ela pode estar errada por não saber de algo que o mercado já saiba ela pode estar sofrendo de um viés cognitivo em que ela pensa ter a razão mas na verdade falta a ela um elemento desconhecido então o que eu costumo indicar muitas vezes é que a pessoa pelo menos ali na metade da carteira ela busque o retorno de mercado então se tem um fundo pagando um pouco mais outro pagando um pouco menos é possível que isso tenha um motivo um dos motivos que eu não cheguei a mencionar aqui seria a idade média dos imóveis então um fundo que tem imóveis muito novos ele vai ter pouco gasto com manutenção com reparos quem tem imóveis próprios e gerencia imóveis sabe do problema que isso é você ter muitos gastos com manutenção e as reformas podem ficar muito caras isso vai em um imóvel antigo isso vai afetar muito a rentabilidade ali nos próximos anos pode ser que no primeiro ano você invista em um imóvel antigo em um fundo imobiliário que possui imóveis antigos que tem uma taxa de retorno aparentemente muito alta mas ali um, dois anos depois há um anúncio de reforma e aquele retorno que era muito alto passa a ser abaixo daquele outro fundo que você estava comparando ali atrás mas aquele outro fundo pode ter imóveis novos então ele tem um imóvel novinho em folha ele nos primeiros cinco dez anos os primeiros cinco anos ele deve apresentar somente um pequeno reparo de alguma coisa que sempre sobra ali no fim da obra mas é pouquíssima coisa em termos de dinheiro então é algo que você faz um reparo pequenininho e não tem impacto nenhum naquele fluxo de caixa e naquele imóvel antigo você está recebendo um aluguel que parece muito alto mas de repente chega a conta da manutenção então saber esse tipo de coisa controlar esse tipo de coisa é muito difícil você não tem muitas vezes um conhecimento por dentro do imóvel para saber o que precisa de ser feito de reparo ali então em metade da carteira você busca eu indico você buscar o mercado não tente passar o mercado um ganho maior que o mercado naquilo ali na outra metade da carteira você divide entre aqueles fundos dos quais você espera uma rentabilidade superior pode ser porque daqueles fundos que você espera uma rentabilidade superior um tipo de situação que eu vivenciei que foi bem interessante foi um fundo imobiliário que passava por uma expansão era um shopping passava por uma expansão e durante a expansão por estar investindo dinheiro naquela obra as distribuições caíram muito e as cotas desse fundo caíram muito com essa queda das distribuições e quando foi chegando perto do fim da obra as cotas ainda permaneciam lá embaixo então a obra já estava chegando no final a expansão já ia ser inaugurada e as cotas ainda estavam muito rebaixadas eu fiz uma aposta então ou o mercado não estava atento para as obras ou estava achando que ia haver algum atraso naquelas obras alguma coisa assim eu apostei que as obras iam terminar e que a locação naquele momento o mercado estava aquecido estou falando de sete oito anos atrás e assim que a reforma foi concluída as lojas foram locadas e houve um gatilho que disparou o valor das cotas daquele fundo então naquele tipo de situação foi possível detectar o que seria uma precificação errada do mercado que ele não foi subindo o valor da cota progressivamente ao longo da obra então era como se aquela obra fosse uma perda de dinheiro e não era era um investimento de longo prazo o mercado não interpretou assim e com seis meses um ano foi possível obter um retorno superior a 50% naquela cota justamente por um erro de precificação mas esse tipo de coisa a pessoa tem que buscar de maneira a não atrapalhar uma carteira balanceada nos fundos entendi então deixa eu ver se eu entendi aqui o funcionamento metade da carteira eu posso manter ela em alguns fundos um pouco mais seguros e que já estão dando uma rentabilidade satisfatória e a outra metade eu posso ir atrás de pesquisar os fundos e bem a fundo no tipo de imóvel que eles têm qual que é a idade do imóvel que eles têm pra conseguir encontrar alguma discrepância entre o valor das cotas e o valor do fundo e aí talvez tu encontre ali uma cota que o normal seria valer 20 reais por cota na verdade 200 reais por cota e tá valendo 150 e aí e aí tu identifica que ali tem uma oportunidade que daqui a pouco aquela obra vai terminar e daqui a pouco o mercado vai perceber que aqui as cotas valem bem mais e depois de um ano nesse caso aí que tu deu o exemplo subiu aí o que? 50% o valor da cota em um ano é bem expressivo seria algo que nem investir 100 mil reais depois de um ano tu tá com 150 mil reais ao fazer esse negócio mas o que é importante deixar claro aqui é que o que o Eduardinho recomendou mesmo é uma alocação não colocar todo o teu capital naquele negócio que pode ser um pouco mais arriscado que talvez não dê aquele 50% de retorno e ter pelo menos metade em algo um pouco mais seguro algo que tenha um histórico satisfatório e com o restante arriscar um pouco mais o importante é que a pessoa nunca exponha 100% do capital ao risco porque nesse caso a obra poderia realmente atrasar ou mesmo que ficasse pronta não conseguisse alugar imediatamente aquelas lojas então é uma aposta de risco e essas apostas de risco você tem que controlar o potencial efeito danoso delas então se você estiver errado você sempre tem que apostar também na sua possibilidade de erro quando eu invisto em ações quando eu invisto em tesouro mesmo que eu detecte algumas oportunidades eu sempre mantenho uma parte da carteira a mercado ou seja buscando o retorno normal do mercado e só com aquela outra parte da carteira aí sim eu vou buscar uma situação em que eu posso ter uma vantagem sobre o mercado esse foi só um exemplo das obras agora que o mercado de fundos imobiliários está aquecendo de novo tem algo que é muito comum nos Estados Unidos a chamada flipagem então você participa de uma oferta pública em que são emitidas cotas de um fundo e logo ali no início da negociação daquelas cotas quando o mercado está muito quente você realiza imediatamente um um ganho então é também no passado teve um um teve muitas situações assim lançamento de um fundo é muito grande do Banco do Brasil por exemplo na época em que ele foi lançado no auge do do no auge do aquecimento dos fundos imobiliários houve uma valorização em um dia no dia no primeiro dia de negociação das cotas desse fundo houve uma valorização de 24% então muita gente chegou a participar de ofertas de fundos imobiliários para assim que começasse a negociação vender aquilo isso é uma estratégia puramente especulativa então não é uma estratégia de investimento mas de especulação e se soma a várias outras estratégias também de risco porque pode ocorrer de no primeiro dia de negociação aquele valor não subir ou dali em diante ele começar a cair mas num mercado muito aquecido esse tipo de estratégia de especulação também funciona são só exemplos que eu estou mencionando aqui tem várias maneiras de se ganhar dinheiro no caso específico de fundos imobiliários e que difere um pouco das estratégias para ganhar dinheiro com imóveis mas só lembrando os fundos imobiliários são sim um bom investimento eu mantenho ali um terço da minha carteira em fundos imobiliários um terço da carteira financeira então eu estou desconsiderando imóveis físicos minha carteira financeira eu divido entre ações renda fixa tesouro e imóveis então eu procuro cumprir aquilo que eu defendo mas a ressalva que eu diria é essa os fundos imobiliários podem ganhar ou perder valor em função dessa marcação a selic então a variação da selic pode influenciar muitas vezes ela não pode influenciar ela influencia definitivamente o valor das cotas e com relação a isso a gente vê que esse ganho dos últimos tempos o ganho que houve em 2017 ele reflete justamente essa queda da selic então se você não espera muita queda na selic de agora em diante não se iluda com esse ganho passado o que você deve esperar a partir de 2018 nos fundos imobiliários é um retorno normal do mercado imobiliário então se o mercado aquecer os aluguéis começarem a ser revistos para cima as taxas de vacância diminuírem tudo isso vai fazer com que os fundos imobiliários se valorizem mas a um ritmo inicialmente menor do que o que houve em 2017 show de bola show de bola bom eu acredito que a gente conseguiu ver bastante sobre os fundos e eu já quero encaminhar essa entrevista para o final dela e nesse final de entrevista Eduardo eu geralmente faço algumas perguntas bem específicas para o entrevistado e essa primeira pergunta que eu faço é o seguinte qual foi o maior conselho que você já recebeu sim vamos fazer posso fazer de novo ela e aí tu já pensou tá tranquilo eu vou falar de novo que eu vou partir para o parte final do show de bola então a gente já conseguiu ver bastante sobre os fundos de investimentos em imóveis eu até sugiro aqui para você que está nos assistindo agora o Eduardinho ele tem um curso específico um ebook barra curso que fala profundamente sobre isso então eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira conhecer mas eu quero entrar agora para a parte final da nossa entrevista aonde eu vou fazer algumas perguntas para o Eduardinho Eduardinho começa nos contando agora qual foi o maior conselho que você já recebeu bom o maior conselho que eu já recebi é um conselho vago que eu recebi muitas vezes mas que eu custei a introjetar esse conselho então quando eu comecei a investir quando eu comecei a querer ganhar dinheiro de algumas maneiras eu era muito ganancioso então ganancioso não no mau sentido de querer passar a perna em alguém mas eu era ganancioso de buscar sempre um retorno que fosse absurdamente alto então eu não me contentava com retornos até mesmo retornos bons mas de mercado eu queria retornos muito elevados eu vejo isso hoje no pessoal que investe em criptomoedas achando que vai ter um retorno de 20 30% ao mês e ele conta com aquele retorno então eu tenho visto inclusive pessoas caindo em golpes em criptomoedas por causa dessa ganância então ela tem ali uma proposta há poucos dias um amigo meu me ligou pedindo uma opinião sobre algo que era com certeza um golpe que prometia 25% ao mês em criptomoedas então a rentabilidade garantida de 25% ao mês eu não cheguei a cair nesse tipo de golpe eu queria retorno muito alto mas eu já sempre tive um pé atrás com esse tipo de golpe mas eu tenho visto muita gente cair em golpes assim então o melhor conselho que eu recebi eu recebi de meus pais de parentes não foi uma vez só não consigo lembrar aqui o dia e como isso foi dito pra mim isso foi dito várias vezes ao longo do tempo não tem aquele dia exato aquela hora exata mas em um determinado momento isso entrou na minha cabeça é melhor você ganhar sempre se você não conseguir ganhar um pouco mais que o mercado se você não tiver tempo pra aprimorar os seus investimentos pelo menos que você ganhe de acordo com o mercado o ideal é possível é tranquilo você ganhar mais que o mercado mas isso vai demandar de você uma capacitação específica em cada área que você for investir então hoje no início do vídeo eu citei boi porque tem um amigo meu que começou agora a se dedicar a entender gado de corte então ele começou a fazer um curso sobre o assunto então ele é pra você qualquer que seja o mercado ele tava me contando essa experiência dele então se você quer investir em boi ou se você quer investir em ações ou o que for você tem uma curva de aprendizado então o seu canal aqui cumpre um papel muito bom de preencher essa lacuna de conhecimento do mercado imobiliário levar esse conhecimento de técnicas do mercado imobiliário para as pessoas isso é importante mesmo que você não tenha tempo ativo para se dedicar a esse aprendizado então busque ali o retorno do mercado não tente ser ganancioso demais buscando retornos mirabolantes 25 a 30% ao mês 1000% ao ano aquelas coisas que são boas demais para ser verdade elas realmente são boas demais para ser verdade elas não são verdade então esse é um conselho geral que eu recebi depois de um tempo eu introjetei isso e hoje eu não abro mão isso já me livrou de muita situação ruim show de bola eu concordo com tudo que o eduardinho disse e eu acho interessante porque aqui no mercado imobiliário que é o assunto que eu mais trago uma das grandes estratégias que eu ensino é a de comprar um imóvel abaixo do valor de mercado então para conseguir um bom retorno conseguir um bom negócio pode por exemplo comprar um imóvel de 200 mil por 110 mil o grande problema que encaixa muito bem com esse conselho do eduardinho é que esses negócios ou essas super oportunidades elas podem vir com um grande golpe junto então muitas vezes o golpista vai te mostrar um excelente negócio com uma excelente oportunidade de ganhar 100 mil 200 mil em 3 4 meses e eventualmente esses negócios vão acontecer eles podem acontecer mas é importante que você fique atento para esses golpes que acontecem e uma das formas de se prevenir em relação a isso é através de estudo é através de conhecer o mercado é fazendo verificações para ver se aquele imóvel é realmente se o dono é realmente quem diz ser o dono e tudo isso show de bola então eu vou fazer aqui mais uma pergunta dessa rodada final normalmente eu faço umas 6 perguntas Eduardo mas eu vou te fazer mais uma para que a gente não deixe isso perfeito imagina que tu acordou num mundo novo sendo que nesse mundo novo você tem apenas um computador um notebook você tem 500 reais você tem o conhecimento que você possui hoje em dia e o resto sumiu você não tem mais nada o que você faria nos próximos 7 dias para conseguir para começar a sua construção pela liberdade financeira olha com 500 reais você não tem um capital muito considerável o seu capital é muito pequeno então eu acho que nesse nível 500 reais não adianta partir para o mercado financeiro e por isso que o brasileiro que não tem poupança cai no golpe porque as vezes ele tem só 500 reais toda a poupança dele é essa ele não consegue juntar mais que isso e aí ele precisa de transformar aqueles 500 reais em 10, 20 vezes aquilo ele precisa de 500 passar para 10 mil e aí que ele cai no golpe então com 500 reais se eu começasse hoje com 500 reais o que eu faria é o seguinte eu não tivesse ali condições não tivesse uma outra fonte de renda eu perdi tudo eu adquiriria ferramentas manuais e iria produzir algum artesanato que fosse meu particular meu então eu usaria o computador que você me deu aí nesse cenário para aprender no youtube técnicas de artesanato com 500 reais que é um capital bem limitado que você me deu aí eu compraria algumas ferramentas básicas para manuseio de madeira ou manuseio ou tinta pregos martelo parafusos e eu partiria realmente para um artesanato manual passar fome eu te garanto que eu não passaria e dali a um tempo eu estaria vendendo aquele meu artesanato vamos então agora fazer duas perguntas bem rápidas para o Eduardo e a primeira é qual hábito tu acredita que mais contribuiu para o teu sucesso é a frugalidade aquela poupança radical então quando eu comecei a poupar eu poupava 70 80% da minha renda e eu relutei muito a subir o meu padrão de vida quando a minha renda foi aumentando então não busque a felicidade em bens materiais busque a felicidade de outra maneira felicidade por meio espiritual e por meio da convivência essa é a minha dica show de bola show de bola e se tu pudesse dar um conselho para um jovem de 20 anos que vai entrar no mercado de trabalho agora esse ano que conselho seria esse e por que? um jovem que vai começar agora domine a tecnologia queira ou não a tecnologia está dominando aquela mão de obra que não tem conhecimento tecnológico ela é uma mão de obra tende a ser descartada procure rendas passivas e renda extra ou seja renda de capital e formas de renda extra porque o mercado de trabalho não só na iniciativa privada como no serviço público ele está sendo precarizado então nos países desenvolvidos já se fala em gig economy uma economia de bicos então procure fazer esses bicos fora do horário de trabalho para você ter uma renda extra até porque não há garantia mesmo que você seja um servidor público estável nesse momento o congresso está votando o fim da estabilidade no serviço público a estabilidade é uma característica do século que passou nesse século você tem que se virar então seja versátil domine a tecnologia e busque formas alternativas de renda essa seria a minha dica para quem vai iniciar hoje no mercado de trabalho show de bola show de bola Eduardo muito obrigado pela tua presença aqui nessa entrevista foi realmente muito valorosa essas informações que a gente conseguiu conversar aqui conta para nós como que o investidor que está nos ouvindo agora pode te encontrar se tu quiser também fala um pouco mais sobre o método carteira rica como que ele pode descobrir melhor como usar esse método para começar a sua trajetória para enriquecer e aí depois a gente dá um tchau tá joia Rafael eu que queria te agradecer a oportunidade de vir aqui ao seu canal um canal que está cumprindo esse papel como eu disse muito importante levar o conhecimento do mercado imobiliário para as pessoas as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais o meu trabalho podem me visitar lá no carteira rica o site e também no canal do youtube desde o fim de 2017 a gente está com uma proposta nova na área de finanças pessoais é o primeiro canal que eu conheço toda a renda gerada a partir do fim de 2017 a gente está direcionando para uma causa ambiental então o projeto que deixou de ter fins lucrativos e o objetivo além desse é de proporcionar às pessoas a independência financeira então o objetivo é que você por meio do conhecimento você consiga alcançar uma liberdade diante desse mundo em que a gente é cada vez mais preso tanto do consumo quanto preso ao trabalho então a gente é muito dependente daquela situação por maior que seja o nosso salário por maior mais cômoda que seja a nossa situação a gente não deixa de ser dependente de um sistema que toma o seu tempo então se você procura caminhar além você procura ir além dessa prisão eu então se você procura romper os grilhões dessa prisão eu recomendo que você dê uma passadinha depois lá conheça o nosso projeto e veja se algo pode ser aproveitado no seu caminho de vida show de bola mas é isso então pessoal se gostou desse vídeo deixa aqui embaixo um comentário curte o vídeo compartilha com pelo menos um amigo seu se quiser se aprofundar no método carteira rica vai lá no site do eduardinho que ele é realmente um site bem interessante que te mostra vários detalhes para fazer isso eduardinho obrigado pela presença aqui e a gente se vê então no próximo vídeo pessoal até mais obrigado obrigado Rafael um grande abraço a você e a todos os seus leitores até mais pessoal espero no futuro voltar em outra oportunidade aqui para conversarmos novamente sobre o mercado imobiliário porque aqui a gente falou só uma pontinha de tanta coisa que existe tanta oportunidade que existe nesse mercado nesse ramo show de bola vai ser um prazer te receber aqui de novo Eduardo então tá pessoal até mais tchau 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 tchau